E a gente agradece a todos que colaboram aqui. Então, repete pra gente que isso é importante, em 90, as categorias, né? Uma a uma, fala pra gente, as categorias que tinha e quais que tem que ter hoje. Hoje é somente o esporte. E quando, se você tem lembrança aí, terminou as categorias de base, esse que é um motivo especial. Quando nós iniciamos, a gente iniciou com uma categoria de infantil, de garotos de 13, 14 anos, né? E depois também a gente teria o Juvenil também, que era garotos com 15, 16 anos. E isso foi o começo, primeiro ano, talvez primeiro ou segundo ano. Com o passar dos anos, a gente chegou a ter cinco categorias até. E a gente disputava aí vários campeonatos de categorias de base. Jogamos muitos campeonatos em Guarulhos, principalmente o campeonato das Clube, que era a Associação de Clubes Dentro de Leite, né? E a gente foi tocando isso daí por muitos anos aí, uns 10 anos. Até 2005. Até 2005 a gente tinha as categorias. 15 anos, então. 15 anos. E é uma luta, né? É uma luta, é uma responsabilidade. Isso. Aí, depois de 2005, foi dada uma continuidade com o Ninho, né? Através da parceria com o Relâmpago, né? E o Ninho também é uma pessoa maravilhosa, que até hoje faz esse trabalho muito bonito aí, ajuda muitas crianças, né? Grande abraço aí do Ninho também.